E aí, vamos mexer esse duplo então? E aí, vamos mexer com a gente, vamos aproveitar a condição. Beleza! Feito! Vem pra cá! E aí, hoje estou aqui fazendo o voozinho de aniversário, presente do milhão. Uhul! Vai, alemão! Demais! Está muito bom! Está demais! Bem nisso! Vai, está bem nisso, vai gostar demais! Está bom! Está maravilhoso! Se cagamos, mas está bom! É! Muito bom! Isso aí! Desgarrados na área! Uhul! Uhul! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto